A ponteira do Bradesco abriu, a ponteira bateu pra fora, olha só! É o bem-vindo com o Emílio, a galera vai junto! Levanta a nova granada, levanta a nova granada, levanta a nova granada! É baby, 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 baby! É da Paulo, o Emílio! Arrebentou! Não tem outro no Brasil, esse é o único, é exclusivo! Quem gostou, quem gostou, levanta de pé e bate palma, levanta de pé e bate palma, levanta de pé e bate palma! Peraí, peraí! Eu quero ver vocês de pé, porque essa final é pra vocês! Essa final é pra vocês, quero ver todo mundo de pé agora! Quero ver todo mundo de pé agora! Sabe qual foi a nota do cowboy? Noventa e três, noventa e três, noventa e três! Sai do chão, sai do chão! Essa é a companhia, Paulo Emílio! Paulo Emílio! Paga a mansa, irmão! Tomara que saia outra igual essa! Quero parabenizar o Paulo Emílio, Paulo Emílio! Paulinho, dá de parabéns! Ele pagou 15 mil reais nesse touro o ano passado lá em Barretos! É o touro show do Rodeio do Brasil! Parabéns, Paulinho! Melhor touro de Rodeio do Brasil! Sem dúvida! Barretos, os americanos e também os independentes que assinaram embaixo! Melhor touro de Rodeio do Brasil! Parabéns!